Vem comigo, vem Bota sua mão em cima da minha Vou mostrar que tu não tá sozinha Bora que o mundo é nosso Vambora que o mundo é nosso Bota sua mão em cima da minha Vou mostrar que tu não tá sozinha Bora que o mundo é nosso Vambora que o mundo é nosso Acorda pra ver a luz do sol Teu olhar o brilho intenso de um farol Não deixa apagar, vem ver Não deixa apagar, vem ver Mesmo quando o dia anoitecer A luz do luar também é pra você Vim te convidar pra ver Vim te convidar pra ver Andar, correr de mãos dadas Sei lá, sentar na calçada Só pra brincar de viver O tempo passar e a gente parar Pra ver que você é macho perfeita Vem cá que a gente se ajeita No mais é só me abraçar Se alguém acreditar Você deixa pra lá E bota sua mão em cima da minha Vou mostrar que tu não tá sozinha Bora que o mundo é nosso Vambora que o mundo é nosso Bota sua mão em cima da minha Vou mostrar que tu não tá sozinha Bora que o mundo é nosso Vambora que o mundo é nosso Acorda pra ver a luz do sol Teu olhar o brilho intenso de um farol Não deixa apagar, vem ver Não deixa apagar, vem ver Mesmo quando o dia anoitecer A luz do luar também é pra você Vem te convidar pra ver Vem te convidar pra ver Andar, correr de mãos dadas Sei lá, sentar na calçada Só pra brincar de viver O tempo passar e a gente parar Pra ver que você é macho perfeita Vem cá que a gente se ajeita No mais é só me abraçar Se alguém criticar, você deixa pra lá E bota sua mão em cima da minha Vou mostrar que tu não tá sozinha Bora que o mundo é nosso Vambora que o mundo é nosso Bota sua mão em cima da minha Vou mostrar que tu não tá sozinha Bora que o mundo é nosso Vambora que o mundo é nosso Vambora que o mundo é nosso Vem comigo, vem Não vai se arrepender Vem comigo, vai